Pense melhor. Se você pensar melhor hoje, muita coisa pode ser diferente na sua vida. Para os gregos, sem pensar bem, é impossível se atingir a felicidade comum a todos. Pensar negativo sempre vai deixar você mal. Para os gregos, Aristóteles, por exemplo, isso não depende somente de você, mas o ambiente, os fatores externos também influenciam os pensamentos. Que tal você procurar saber se o ambiente em que você vive favorece uma produção de pensamentos melhor? Pense num ambiente familiar, sua casa. Quando ela está arrumada, tudo limpo, nos devidos lugares, quando seu quarto está arrumado, será que você pensa melhor? Acho que sim. Está em meio à natureza, plantas, ar puro, variedade de cores ou uma praia, contemplando aquela exuberância? Será que dá para pensar mal? Concordo com o filósofo. De tudo isso, você desfruta do lúdico, do belo, do mágico, do mistério. Assim sendo, escolha bons pensamentos para seu dia, o dia de hoje. Pense positivo e grande. Transforme esses pensamentos em esperança, fé e oração. Pensar bonito nunca é demais. Insista em ver o lado bom da vida, porque do lado ruim, você já está convencido. Se o lado desastroso vai acontecer, isso não te interessa. Se acontecer, você terá força suficiente para resolver. Alimentado pelos pensamentos positivos, oração, palavra de Deus e seus feitos maravilhosos, não tem perigo de fraquejar na luta. Use mais a potência interior e transforme seus pensamentos em ação concretas na construção do bem que você pode fazer. Música 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 Música